E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor Galera, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje estou fazendo o início do oitavo episódio de gameplay de Assassin's Creed Unity Galera, hoje a gente vai iniciar a seguinte missão, tá? Tá aqui perto, tá? É... eu vou tentar falar isso, é um pouco complicado La Reina Ausbler, sei lá o que que é... complicado, eu acho que é francês, né? Eu venho, chegue lá ao Reina Ausbler e descubra que La Freniere está te amando, tá? Então a gente está em uma, digamos assim, uma pegada, né? De descobrir quais são os planos dos assassinos após a morte do pai de Arnold, né? Que é esse cara aqui, né? Então a gente vai... vamos dar sequência Deixa eu ver se eu consigo... Hum, acho que eu fiz a possibilização aqui Ixi, não dá pra ir lá Beleza, vamos dar... vamos partir em direção objetivo Acho que a gente consegue chegar rápido De preferência por cima Que aí vai mais rápido ainda Boa! Vou subir... subir pra cima Vamos subir pra cima, galera Bora, bora, bora Nossa Tudo pra esse lado, beleza Vamos lá, vamos... Em direção objetivo, tá? Trezentos metros da gente É... Vamos lá, vamos fazer a investigação A gente está em busca de informações Do paradeiro Dos responsáveis pelo assassinato do pai Do Arnold, né? Óbvio que É... A coisa vai se complicar ainda mais, né? José, esse jogo já sei o que vai acontecer Mas eu não vou dar spoiler Eu vou falar O que que está por vir, né? Bora acompanhar aí o vídeo Que vocês vão descobrir, tá? Galera, é o seguinte aí Você vai poder deixar aqui de gostei aí Por favor, se inscreveu no nosso canal Se você não está inscrito Está chegando aí Caiu de paraquedas no canal Demo e Doce Sejam todos bem-vindos, tá? É... Eu sou apaixonado por videogame Por jogos, né? E também desenvolvo games, né? Então, já deixa o like aí Se inscreveu no nosso canal Se você não está inscrito Sejam todos bem-vindos Like, se inscreveu no nosso canal E ativa aqui embaixo Que o sininho Por favor, galera Ativa o sino aí Por favor E segue junto com a gente aí, tá? Lembrando que a gente está indo Uma maratona agora também De gravação de gameplay De vários outros tipos de jogos, né? É... Tem jogo para criança, adulto Velho Enfim O sino falta é tipo de jogo Para a galera Tentando subir Mas está difícil, mano O boneco não quer subir O que? Bolsa aqui Padrão, ajuda alguém É meu ladrão Peguei Toma Beleza Vamos lá Vamos lá Para cá O que é isso? Está rependido Em nome de Jesus Nossa, as missões Sempre são, né? Missões de alta dificuldade Aqui não Aqui não O demonidor é um homem sem medo Ele não tem medo de nada Aqui nós encaramos Qualquer problema Vamos lá, hein? Muito bem, Lafreniere Onde estás te escondendo? Cara, lembra dessa missão Você é louco? Essa missão é louca É um pouquinho difícil mesmo Tá É... Investiga a área Vai ter que investigar a área, né? E... Tá Deixa eu só ver onde é que tem aqui perto O que é que tem aqui perto? Ixi, não tem, mano O cara pode comprar itens Tá, o negócio é por aqui O homem é louco, tá nem aí? Pode ser que vivo Vem te sacrificar Tá, vamos lá Eu estou sem bomba Aí lascou Ah, beleza Se eu não me engano Eu acho que eu tenho que... Nossa, a quantidade, cara De soldados Que é isso? Fala isso não Você está arrependido Vamos, Jesus Agora eu cheguei Thereja agora E é minha tua canalia E aí 13 Ah Nossa Deve saquear para ver se eu consigo mais itens Vai Morreu Bombe de cereja, tabaco Meu querido, eu quero bomba de fumaça Meu meu Deus Morreu Cata de carvalho, por que eu vou querer isso, mano? Caraca, difícil, hein? Investiga a área Tem que subir, é isso? Caralho! Nossa, remédio cheio, mas eu não tenho uma bomba de fumaça Ah, tem um cara ali em cima Vamos lá Vamos lá Alê O que quer que esteja planejando é grande Com certeza E agora eu sei onde encontrá-lo Grão, mestre Não parece muito seguro deixar isso solto por aqui Ixi, vai explodir tudo, mano Ai Meu Deus Lascou-se Não, é claro que não pode ser tão fácil Boa Vamos lá Agora tem que fugir, mano Caraca Talvez eu devesse ter investido melhor do que isso Certeza 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 Vai, 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 vai Sobe, meu querido Certeza 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 E aí Caraca mano Tranquilo Caraca E aí a guarda Olá Oh meu Deus Ah Ae Caralho mano Que pouco Droga Olha isso Caraca mano Esconda-se em plena vista Certo Ae sim A memória concluída com sucesso Caraca mano Isso foi louco hein mano Enfim então a gente já descobriu o paradeiro do Grão Mestre né E a gente quebra e tacamos fogo em todo o cenário né Destruímos todo o cenário E agora a gente vai atrás do cara mano A coisa vai... É... Feder né E já temos o ponto de sincronização que a gente vai fazer aqui ó Vamos lá Vamos sincronizar Ae boa Pra quem não sabe Assassin's Creed Você tem que fazer o ponto de sincronização Pra abrir o espaço né Pra você poder ver o espaço né Então isso é importantíssimo Não tem como Tem que fazer isso cara Então Agora é partir pra pegar o cara Com certeza ele deve estar É... Escondido né Ae Galera é o seguinte Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco a gente tá de volta aí Já detonando mais um episódio De Assassin's Creed Unity Então não perde Valeu muito obrigado Por estar seguindo a gente aí Tá assistindo o canal Daqui a pouco Tamo de volta Já detonando Então não perde mais um episódio aí Então vamos caçar esse cara aí Responsável Por um dos... É... Assassinatos Quer dizer um dos responsáveis Do assassinato Do pai Do... Do Arnold Então não perde valeu aí Obrigado por estar seguindo a gente Tá assistindo o canal Daqui a pouco tamo de volta Abraço Tchau